Tua palavra é luz para o meu caminho Tua palavra é lâmpada para os meus pés Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, é Deus quem fala aos filhos seus Palavras de paz e esperança de um Deus que criou, que falou Palavra que jorda, aconselha e mostra o caminho, luz no caminho Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, é Deus quem fala aos filhos seus Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, é Deus quem fala aos filhos seus Palavras que atuam e mudam a história, tudo passou, Tua palavra ficou Anunciada por reis e profetas, santos e humildes, em sua boca falou Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, é Deus quem fala aos filhos seus Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, é Deus quem fala aos filhos seus Espírito Santo de amor com o Pai e o Filho, tudo formou Fecunda o meu coração, fecunda o meu coração pra entender e viver Ação da Palavra de Deus, ação da Palavra de Deus, é Deus quem fala aos filhos seus Filha Sagrada, Palavra de Deus, é Deus quem fala aos filhos seus Aleluia 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 Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, é Deus quem fala aos filhos seus Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, é Deus quem fala aos filhos seus Aleluia 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 Legenda Adriana Zanotto